Oi, Trale, boa tarde pra você e pra todos que nos assistem. Neste momento, nós estamos aqui na região do Porto de Pelotas, onde vocês conseguem ver o canal São Gonçalo, que atingiu a marca inédita de 3,07 metros. Uma cota que nunca foi atingida, o canal nunca esteve tão alto. Isso traz muita preocupação, como vocês conseguem ver nas imagens. Tá chovendo, tá ventando bastante aqui pela região. A Lagoa dos Patos, que também banha aqui Pelotas e a metade sul, também está avançando, como você bem mencionou, Trale. Muitas áreas que ainda não tinham sido alagadas, ainda não tinham sido atingidas pela enchente que o Rio Grande do Sul vive, alagaram durante esta segunda-feira. O cenário é de muita preocupação, a água continua subindo, o que impede que os moradores voltem pra casa e que os trabalhadores voltem às suas atividades. A estimativa é de que, nesse momento, pelo menos 650 pessoas estejam em abrigos da Prefeitura de Pelotas. Muito vento, muita chuva. A previsão dos meteorologistas e dos hidrólogos é de que venha mais chuva por aí, de que os ventos fiquem ainda mais intensos e que a Lagoa e o Canal continuem com essa crescente de subida, o que traz muita preocupação. E, em razão dessas previsões, as prefeituras de Pelotas e de Rio Grande, Rio Grande, que fica no limite aqui com o nosso município, também decretaram a suspensão das aulas na rede municipal pra proteger a comunidade escolar, pais, funcionários e alunos. O governo estadual anunciou, durante esse fim de semana também, a suspensão nas aulas da rede pública. É um cenário de muita apreensão e de muita insegurança aqui no sul do estado, Trale. Obrigado, Renan, pelas suas informações. Se tiver alguma novidade aqui, traz pra gente, tá? Por favor, pode chamar de volta aqui. Somos fiquem.